Novamente tive problemas com o bilhete único de cobrar outra passagem em menos de 3 horas. No entanto, o problema é mais grave do que eu pensei. Se liga nessa edição do projeto Vai de Ônibus para ver o novo procedimento ou regra que inventaram para o bilhete único. E aí, passageiros? Olá, sou eu, Marcio, do canal Vai de Ônibus, que está em operação desde setembro de 2018. E, desta vez, outra denúncia a respeito do funcionamento do bilhete único e mais grave que isso. Uma nova regra que uma atendente ali do Terminal Pinheiros me contou. Eu fiz a gravação da conversa, então acompanhem aí e vejam se já tiveram também este tipo de problema. Oi, boa tarde. Ó, o meu cartão fez um desconto indevido quarta-feira. Tá com o seu EG aí? Sim. O que é indevido? O senhor fala? Ele vencer. Pagou outra passagem antes de vencer às 3 horas. Preciso usar EG aí para eu vir aqui. Quarta-feira foi que dia? Dia 1º? O quê? Quarta-feira foi dia 1º? Sim, sim. Mas foi esse dia que o senhor achou a diferença? Sim, na linha 10h12 às 7h30 da noite. Tá bom. Senhor? Oi? Eu vou abrir o chamado. Vou te dar o número do chamado. Eles vão apurar o que houve nesse dia, porque aconteceu isso. Depois de 5 dias úteis, o senhor vai pôr o bilhete numa máquina de parede para eles devolverem esse valor de R$ 4,40. Sim, já tinha me acontecido. Sempre quando eu faço recarga, já acontece isso. Ah, entendi. O senhor, entre um espaço e outro, fez recarga no bilhete? É, eu peguei o primeiro ônibus, aí eu recarreguei ali na Lapa. Aí depois ali no Morro Doce, peguei um para ir para o Morro Doce. Aí quando eu fui pegar o terceiro ônibus, houve uma cobrança. Se o senhor faz uma recarga entre uma integração e outra, ela quebra a sua integração. Já viram esta regra absurda em algum lugar no site da SP Trans ou alguém falando tal regra que se você pegar um ônibus e depois fizer uma recarga e ao pegar um próximo ônibus vai haver nova cobrança de tarifa? Em nenhum lugar do site da SP Trans há essa informação. Mas essa funcionária que trabalha ali no Terminal Pinheiros me disse que se eu peguei o ônibus fiz uma recarga, então o próximo ônibus que eu pegar, haverá desconto de passagem? Então, mas isso não acontece. Não tem nada disso no site da SP Trans. Eu perguntei para eles. Eles falaram que não tem nada disso. Eu vou fazer o chamado, eles vão apurar o que aconteceu. Só que quando a gente tem a integração e coloca crédito no bilhete, quebra a integração. Entendeu? E ela novamente me repete. Quando você pega o ônibus, faz uma recarga e ao pegar o próximo ônibus haverá quebra na integração. Quando foi que essa regra começou a vigorar? Então, a SP Trans criou essa nova regra e não divulgou para ninguém para a gente continuar pagando por uma passagem que não deveria ter sido cobrada? E aí, SP Trans, qual a explicação para isso? Ou vocês inventaram essa regra, ou essa pessoa aqui está completamente enganada. Continue acompanhando o diálogo. Mesmo se tivesse acontecido desconto, era para descontar no segundo ônibus, não no terceiro. Mas aí, entre um ônibus e outro, o senhor fez a recarga, né? Eu carreguei na Lapa. Aí, na Lapa, eu peguei um ônibus normal. No terceiro ônibus que ocorreu o desconto. Tá, eu vou abrir o chamado e eles apuram, tá bom? Beleza. E aqui eu questionei, já que, ok, existe essa regra, então por que não houve o desconto no segundo ônibus? Ou seja, eu peguei o ônibus ali da Praça Ramos até o Terminal Lapa, no Terminal Lapa eu recarreguei, assim que eu pegasse o 8050, que era o segundo ônibus, era neste que deveria ser feito o desconto de 4,40, já que esta é uma nova regra criada pela SP Trans. Mas não, ocorreu no terceiro ônibus. E aí, claro que ela não soube me explicar. Terminando o áudio, vai. Falou o número de telefone pra colocar aqui? 9-88-36-08-36-0973. É o 9-73? Isso. Moço. Oi. Vem o chamado, esse aqui é o número do seu chamado, depois de 5 dias úteis, o senhor vai pôr esse bilhete numa máquina de parede, no valor de 4,40... Vai ser carregado. Sim. E aí, SP Trans, existe mesmo essa regra? Se você pegar um ônibus, fizer uma recarga, o próximo ônibus será descontado uma nova passagem? Por que vocês não divulgaram essa regra pra todo mundo, colocando no jornal do ônibus, no próprio site, nos seus perfis, em redes sociais? Então, fica aí. Meu questionamento pra SP Trans. O que vocês têm a dizer sobre essa nova regra? Ou sobre o comportamento dessa funcionária que me passou uma informação muito duvidosa? E vocês aí, já tiveram algum problema como esse? Pegaram o ônibus, fazer uma recarga e ocorrer um novo desconto no próximo ônibus? Deixa aqui nos comentários, comente aí também se vocês também são vítimas desta fraude de falha na integração. Pagar duas passagens em menos de três horas. Vocês que fazem uso do bilhete único comum. Conto com a participação de vocês. E se gostaram desse vídeo, deixa o seu like. E claro, compartilha aí que é o mais importante, pois quanto mais pessoas souberem deste novo golpe, melhor vai ser pra SP Trans tomar vergonha na cara e tomar uma providência pra solucionar o quanto antes este problema. É isso aí, passageiros. Conto com o seu patrocínio via Pix e via PicPay, para que o projeto Vai de Ônibus continue trazendo temas inéditos no YouTube. É isso aí, gente. Até mais!